Dos 14 municípios que fazem parte da regional de Imperatriz, três estão sem delegados, Amarante, Davinópolis e João Lisboa. E os principais casos estão sendo atendidos pela polícia militar ou removidos para Imperatriz. Mas quando ocorre uma prisão em flagrante, a presença do delegado é indispensável. Neste caso, para chegar em Amarante, por exemplo, seria necessário percorrer 110 quilômetros. Tem que deslocar. Se o colega não conseguir delegar para que nenhum colega se desloque até o local, o regional tem que ir até lá para lavar o procedimento. A regional de Imperatriz também tem carência de profissionais. Atualmente são apenas 22 delegados, 40 investigadores e 23 escrivãs. Números reduzidos em comparação à grande demanda da região. Eles se aposentam, são transferidos ou tiram férias. E não são substituídos tão cedo. Mas a criminalidade não espera. E além das novas ocorrências que chegam a cada dia, há centenas de inquéritos acumulados. Como não tem delegados, o trabalho fica sob a responsabilidade dos escrivãs, que também são poucos. A delegacia do idoso e a delegacia fazendária, por exemplo, não funcionam por falta de delegados, investigadores e escrivãs. Para melhorar os serviços na cidade, devem ser nomeados novos titulares com a implantação da Central de Flagrantes e da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Uma das prioridades da Secretaria hoje é a instalação da DPCA. Há um clamor social muito grande nesse sentido. Embora não esteja no papel ainda, a ideia é já criar uma estrutura, delegados e escrivãs, para atender ocorrências dessa natureza, onde são vítimas crianças e adolescentes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.